Queda de avião mata mais de 100 pessoas em Cuba. O Boeing caiu 20 quilômetros depois de decolar de Havana. Aluno abre fogo em escola do Texas e mata 10 colegas. É o 22º tiroteio em escolas nos Estados Unidos somente este ano. José Disseu se entrega à Polícia Federal. A Justiça Federal no Paraná autorizou que José Disseu cumpra a pena aqui em Brasília, onde vive a família dele. Tesouro Direto suspende a operação em mais um dia de tensão no mercado financeiro e alta do dólar. O técnico Fábio Carilli admite sair do Corinthians, mas só se for por dois caminhões de dinheiro. Aí não é mais um, pode vir dois caminhões, aí não conversa diferente. Michel Platini revela a trapaça que fez com que Brasil e França só se encontrassem na final da Copa de 98. E um novo centro de treinamento que a seleção brasileira vai usar na preparação para a Rússia. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um avião com 113 pessoas caiu logo depois de decolar de Havana, na capital de Cuba. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no resgate às vítimas. Oficiais já falam em mais de 100 mortos. Pelo menos três pessoas conseguiram sobreviver, mas estão em situação crítica. José Dirceu se entregou hoje à tarde à polícia para cumprir a pena de mais de 30 anos de prisão. Dirceu, que foi ministro do ex-presidente Lula e ainda é uma das principais lideranças do PT, já está numa cela da penitenciária da Papuda, em Brasília. O repórter Tiago Nolasco acompanhou o momento em que Dirceu foi levado para a prisão. O empresário Fernando Moura, condenado no mesmo processo que José Dirceu, se apresentou hoje à tarde à Polícia Federal em Curitiba e também está preso. Nas últimas 24 horas, a região metropolitana do Rio de Janeiro registrou pelo menos um disparo de arma de fogo a cada 40 minutos. Na capital, um delegado e a filha dele foram baleados durante uma tentativa de assalto. Dez pessoas morreram e outras dez ficaram feridas depois que uma adolescente abriu fogo em uma escola no estado americano do Texas. Os investigadores agora tentam entender a motivação do agitador, que era aluno da instituição de ensino. Termina hoje, às 11h59 da noite, o prazo para inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A taxa é de R$ 82,00 e as provas acontecem no mês de novembro. E vamos a outras notícias pelo Brasil. E veja em instantes, instabilidade no mercado financeiro faz o Tesouro Direto suspender a venda de títulos. O ex-presidente da UEFA revela manipulação no sorteio da Copa do Mundo de 98. Você não pode perder, a gente volta já, já. A estabilidade das taxas de juros no mercado financeiro fez o dólar disparar e levou o Tesouro Direto a suspender as operações pelo segundo dia consecutivo. A decisão da suspensão é tomada quando há aumentos ou quedas bruscas no preço dos títulos. O presidente Michel Temer ouviu gritos de protesto ao entregar unidades do programa Minha Casa Minha Vida em Minas Gerais. Depois, em São Paulo, Temer participou de um evento com empresários e comemorou nos números divulgados hoje sobre a criação de empregos com carteira assinada. O relatório da Polícia Federal, que já foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, diz que a senadora Glaise Hoffman, presidente do PT, recebeu mais de um bilhão de reais de propina. Segundo a investigação, os pagamentos à Glaise foram feitos pelas empresas Consiste e TAM Linhas Aéreas, hoje Latam. O dinheiro teria sido enviado ao escritório do advogado Guilherme Gonçalves, que trabalhou para a Glaise Hoffman. A senadora se defendeu, dizendo que nunca recebeu dinheiro ilegal. Guilherme Gonçalves informou que vai se manifestar na Justiça. A Latam afirmou que auxilia nas investigações e a Consiste declarou que não fez os repasses apontados. O desemprego está forçando muitos jovens a abandonarem os estudos. Segundo uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos estavam sem trabalho e fora da escola no ano passado. Na Venezuela, a crise econômica e a escassez de alimentos aumentaram a desnutrição. A população do país ficou, em média, 11 quilos mais magra. Entre as crianças, por exemplo, 70% estão abaixo do piso. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos. O ex-espião russo Sergei Skripal recebeu alta nesta sexta-feira. 500 mil crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual no Brasil, de acordo com uma organização não governamental americana. A maioria tem entre 7 e 14 anos. O Brasil é o líder mundial em bancos de leite humano, mas os estoques não são suficientes para atender os recém-nascidos que precisam do alimento. Hoje, o ministro da Saúde, Gilberto Oc, lançou em São Paulo a campanha nacional para incentivar a doação de leite materno. E o SBT está ajudando a promover essa boa causa. O sábado começa molhado em quase todo o país. A combinação de umidade que vem da Amazônia com a frente fria que sobe do sul provoca chuva forte, principalmente entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Cai água também em toda essa área escura do mapa. O sol aparece apenas em parte da Bahia e no norte de Minas Gerais. O frio também vem com tudo. A mínima para Florianópolis é de 16 graus. Em Porto Alegre pode fazer 14. Campo Grande deve ter o dia mais frio do ano, com mínima de 18 graus e máxima de 25. Em São Paulo, o tempo muda totalmente. A temperatura não passa dos 24 graus à tarde. E na segunda, cai ainda mais, com mínima de 12 e máxima de 23 graus. Veja a seguir. CBF inaugura centro de excelência para o futebol brasileiro, onde os jogadores vão se preparar para a Copa da Rússia. Os últimos preparativos para o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle. O Corinthians atropelou o Deportivo Lara da Venezuela por 7 a 2 e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Mesmo com esse placar, muitos corinthianos estão preocupados. De olho na Copa do Mundo da Rússia, a CBF inaugurou hoje o Centro de Excelência do Futebol Brasileiro. O espaço vai contar com equipamentos de última geração que serão usados a partir de segunda-feira pelos jogadores da seleção brasileira. Ídolo do futebol francês, o ex-presidente da UEFA, Michel Platini, disse hoje que manipulou as chaves da Copa do Mundo de 98 para que França e Brasil só se encontrassem na final. Camila Cepeda. Está confirmado, será o príncipe Charles, pai de Harry, que vai levar a atriz americana Meghan Markle ao altar. Hoje aconteceram os últimos preparativos para a cerimônia que acontece no sábado e promete injetar milhões na economia britânica. Fique agora com as emoções finais de Carinha de Anjo e logo após você assiste ao terceiro capítulo de As Aventuras de Poliana. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.